Militantes islâmicos atacaram duas cidades do norte da Nigéria na última segunda-feira, atingindo um posto policial em um mercado, numa ofensiva que matou pelo menos cinco pessoas e deixou 43 feridos. As províncias de Iobi, Borno e Adamawa têm sido alvo de insurgentes do Boko Haram, que lutam há cinco anos para instalar um Estado Islâmico no norte do país. Os ataques provocaram reações diversas nas ruas da capital Lagos, onde as pessoas pediram por uma intervenção maior das autoridades nacionais e regionais. Analistas disseram que o problema na Nigéria é grave e que o governo tem uma tarefa difícil pela frente. As pessoas que você luta contra também são nigerianas, também têm direitos, afirmou o analista político Charles Dokubo. Você não pode usar a força como se estivesse lutando contra outro Estado. Você tem pessoas que vivem com civis comuns e, se você tirá-los dessa maneira, haverá danos colaterais. Dokubo disse que a ameaça à segurança pelo Boko Haram é mais complicada e vai além de uma divisão regional ou religiosa. Segundo ele, o país está em crise por conta do que acontece no norte e que as eleições podem mostrar uma divisão da nação. Dokubo, no entanto, ressaltou que é um erro polarizar politicamente as regiões, tendo em vista que grande parte da população do norte não concorda com as ações do grupo extremista. O Boko Haram foi responsabilizado pela explosão de uma bomba na última sexta-feira, na mesquita de Kano, a segunda maior cidade do país. O presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, pediu à Assembleia Nacional para estender o estado de emergência nos estados de Borno, Iobi e Adamaoa, que expirou no dia 20 de novembro. No entanto, nenhuma resposta foi anunciada. Desde 28 de outubro, os militantes do Boko Haram assumiram o controle da cidade de Mubi, matando dezenas de pessoas e forçando a fuga de milhares. Testemunhas disseram que os insurgentes roubaram bancos, incendiaram o principal mercado e hastearam sua bandeira sobre o palácio do governo. A violência no nordeste da Nigéria aumentou desde que o governo anunciou um cessar-fogo com os rebeldes no mês de outubro. A medida foi tomada para que as conversas sobre a liberdade das mais de 200 meninas sequestradas em abril prosseguissem. O grupo extremista atua no norte do país há cinco anos e é responsável pela morte de milhares de pessoas e sequestro de outras centenas.